Salve, salve aí família Palmeiras Como vocês já sabem né, mais uma derrota 3x0 pro Flamengo Mano, tragédia anunciada Desde terça-feira Desde terça-feira a gente já viu aí que o time não chuta no gol Aliás, já faz um tempo já né, que a gente vê que o time não chuta no gol Não tem armação de jogada, não cria nada E hoje aí não foi diferente, o Filipão quis inovar né Colocar 3 volantes Pra ir pra cima né, do Flamengo Ele tá de brincadeira mano, ele acabou com o ano do Palmeiras Ele acabou aí com o jogo de hoje Nenhuma criação, time morto, time cansado, time morto Aliás, todo departamento ali de futebol pode ser mandado embora mano Pode ser mandado embora, preparador físico, comissão técnica Mano, não dá, não dá O time de novo não criou nada, não chutou no gol E 3x0 foi pouco E ainda bem que já foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores Porque já pensou ser eliminado aí nos dois jogos aí pelo Flamengo? Como que ia ser esses dois jogos? Ia ser vexame mano Ia ser pior do que o jogo de terça Então assim, 3x0 foi pouco Aí depois ele colocou pra mudar o jogo né Colocou o Rafael Veiga Colocou o Scarpa Aí depois entrou com o Jean Então assim, mano ele cavou o próprio buraco no Palmeiras Como eu já falava pra vocês, o Everton nunca me passou confiança Entendeu? A zaga tava falhando demais E agora vão colocar cupo em quem? Na Copa América? Em quem? Entendeu? O time é fraco gente O time é fraco Eu já falava nos meus vídeos anteriores que Que a gente não tinha dois times E olha se a gente tivesse um time titular hein A gente não tem elenco mano A gente não tem elenco Esse planejamento aí com jogadores bundões Muitos aí já até saíram do Palmeiras Que planejamento é esse? Jogador chega e fica 7 meses Nem joga E quando joga é uma bosta Então assim, fora Alexandre Matos Fora Felipão Fora Paulo Turra Fora preparador físico Fora a porra toda mano Entendeu? Vocês acabaram com o ano do Palmeiras E coloca a molecada pra jogar nesse final de campeonato E já começa a planejar 2020 Firmeza? Porque hoje foi outra putaria aí que vocês fizeram mano Tá ligado? Torcida viaja aí Uma pá de busão aí Viajou pro Rio de Janeiro Torcida cantando lá no Rio Pra ver esses pé de rato aí Esses bunda mole Então assim, 3x0 foi pouco Próximo jogo nosso aí é contra o Goiás Creio que também vai ser mais um vexame Mais uma derrota E mano Vamos ver o que o Felipão vai falar né Vamos ver o que ele tem pra falar aí Nessa coletiva aí Que com certeza vai ser pra boi dormir Tomara que ele venha anunciar que ele pediu demissão né Esperamos E se ele pediu demissão Não sei que hora que Que esse vídeo vai carregar Se ele pediu demissão Graças a Deus Já foi tarde Se ele não pediu Nós estamos fodidos Um abraço rapaziada Tamo junto Avante palestra Tchau 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 Tchau